Cecília Liene pede a construção do novo banco aos veteranos e reabilitação do antigo hospital de Lahane. O assunto foi dado pelo presidente da administração do Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional, Vidal de Jesus, Ria Clemen, após reunir com o ministro dos Assuntos Combatentes da Libertação Nacional, Gilda Costa Wansoro, e secretário de Estado de Veteranos, César da Silva, dos Santos, Merac, no ex-edifício Artemores Comorodili. Sublinhou que a reabilitação do antigo hospital de Lahane visa facilitar os veteranos nos cuidados médicos, contribuindo assim para a diminuição da transferência aos estrangeiros. O ministro dos Assuntos de Combatentes da Libertação Nacional, Gilda Costa Monteiro Wansoro, afirmou que vai registrar o assunto para discutir juntos no Conselho dos Ministros e continuar para o Parlamento, a fim de enviar ao presidente da República para a promulgação. Verónica Barros e Lucas da Costa, na reportagem. A dujeta informação factuais não atuais, se inscreva no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social CiraCelec. O comentário não vai if dirigir para a em chairsão de Obrigado.